Agora nós vamos a Cachoeiro de Itapemirim com o Ramon Barros, que tem pra gente as notícias lá do sul do estado. Oi Ramon, boa noite pra você. Boa noite Adriana, pra você também. Há um mês o Ministério Público realizou em Cachoeiro de Itapemirim a Operação Âmbar. O alvo era uma organização suspeita de sonegar um bilhão e meio de reais do setor de rochas. Empresas de fachada eram usadas para emitir notas fiscais e o pagamento dos impostos pelas operações de compra e venda de mármore e granito era repassado a empresas laranjas. Trinta dias se passaram e a Receita Estadual está intimando os envolvidos. Durante a Operação Âmbar, foram cumpridos 14 mandados de prisão e 15 mandados de busca e apreensão. A partir do cruzamento de dados fiscais, foram encontrados fortes indícios de crimes contra a ordem tributária em empresas de rochas ornamentais. De acordo com a Receita Estadual em Cachoeiro, todos os envolvidos estão sendo notificados. Foi feito no dia 10 de novembro aquela operação onde as pessoas que movimentavam a documentação dessas empresas foram presas, foram detidas, alguns já estão soltos, mas respondendo o processo criminal. E agora nós estamos indo atrás daqueles que se beneficiaram das operações. Aqui em Cachoeiro de Itapemirim, a Receita Estadual está investigando as empresas supostas de fazer parte desse esquema. Já foram localizadas mais de 60 blocos com nota fiscal fria e também mais de 1.500 chapas de granito, um montante que ultrapassa os 802 mil reais somente em sonegação. Deste valor, a Receita Estadual já recuperou para os cofres públicos mais de 87 mil reais. Nós estamos separando em dois grupos, aqueles que participaram ativamente, comprando documento fiscal efetivamente e aqueles que participaram passivamente, que foram aqueles que sempre trabalharam com documento fiscal e quando chegou o documento, eles identificaram que não era o mesmo documento de quem estava vendendo, mas fizeram a consulta, verificaram que a firma existia no cadastro e que a firma emitiu nota fiscal e que existia nota fiscal, entenderam que poderia ser regular e aceitar aquela operação. A esse nós estamos entendendo que agiram passivamente, mas de uma certa forma se beneficiaram disso. A fraude consistia na utilização de empresas de fachada para emissão de notas fiscais. O esquema era capitaneado por um grupo que recebia comissões de empresários locais a fim de ocultá-los nas operações de compra e venda, transferindo suas obrigações tributárias a empresas laranjas. Na lista que nós temos aqui, dá aproximadamente 250 empresas só aqui no sul do estado e mais de 10 mil empresas em todo o Brasil que receberam, de uma certa forma, mercadorias com origem nessas empresas ou origem fictícias ou de operações fictícias efetuadas por essas empresas, emitindo nota fiscal dessas empresas. O Cindy Rochas informou que vem trabalhando em parceria com a Secretaria da Fazenda no combate a qualquer ação ilegal. O Ministério Público do Espírito Santo informou por meio da assessoria que a investigação foi desdobrada para analisar as provas e apurar a participação de outras pessoas no esquema fraudulento. Esclareceu ainda que os envolvidos podem se apresentar espontaneamente e efetuar o parcelamento das dívidas. Bom, Adriana, esse foi o destaque de hoje de Cachoeiro. Voltamos à vitória com você. Uma boa noite e até amanhã. Obrigada, Ramon. Boa noite para você também.